Olá, galera! Eu sou a Bibi e a gente tá aqui com a Ludi. Olá, galera! Eu sou a Ludi e a gente tá aqui com a Luma. Oi, galera! Eu sou a Luma. E hoje, pessoal, nós estamos aqui nesse hobby, gente, que nós hoje estamos num carro! Sim! Gente, é igual aquele lá, o da bike, que a gente já gravou aqui pro canal, e agora a gente tá num carro que eu acho que vai ser mais complicado, né? É, eu acho que é mais difícil, gente. Também, porque ele tá sozinho, ó. É, pessoal, ó, ele fica muito sozinho. E olha, hoje a Bibi tá em que cor de carro? Bom, gente, eu tô rosa! E eu estou roxo! E eu azul! E, gente, dá pra mudar a cor, tá bom? Vocês vêm aqui, ó, no cantinho da tela, cor, e você muda pra cor que você quiser. Isso mesmo, deixei mais forte. Mas, bom, antes da gente começar vendo aqui quem vai ser a melhor, já vai deixando o seu... Like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Agora, bora lá começar, meninas! Vamos, mas calma aí, tem que esperar, que isso? Ah, o que é isso? Tá, vamos começar daqui, porque aqui começa de verdade. É, não é igual o Bike of Hell, né? Ô, Lud! Ah, vai, vamos! Era pra ir? Não era pra ir, gente, mas tudo bem, né? Não, não, ó, não é meio que uma competição, né, gente? Eu não sei, é pra ver quem é boa. E, ó, até pula, gente, o carro é bom, hein? Ó, toma que eu tô lá na frente! Nossa senhora, eu sou muito boa. E eu que tô? Como que tem nitro nisso? Eu não tenho. Tem nitro? Não, eu queria ter. Ahn... Parece que o de vocês é... Uh! Gente, eu tô conseguindo pular aqui nesse negócio. Pula, Loma, pula! Pula! Pula, pelo amor de Deus. Gente, eu quero ganhar, entendeu? Sai, menino! Ganhar o quê, né? Não tem muito o que ganhar, gente. Lud, espera a gente aí. Ah, que espera, gente? Ó, gente, onde que eu fui parar? Não pode pisar no negócio? Que negócio que você pisou? Ah, acho que é vermelho, volta, se não volta. Tem umas... Ai, peguei speed aqui. Chalude! Ai, bebê, pelo amor de Deus. Tão me passando aqui, hein? Eu não tô gostando. Ó, gente, tem que tomar cuidado pelos buraquinhos. Ai, meu Deus. Tomar cuidado foi lá e cair. Ai, meu Deus, gente. Eu, Ludmilla. Ah, eu tenho duas mortes. E vocês? Eu tenho três mortes. Onde que eu vejo? É no canto, no canto, Luma. Lá embaixo. Três mortes? Eu também tenho três agora. Vamos ver quem empurre menos. Ai, o menino me empurrou. Esse menino não. O jogo me empurrou, menino. Gente, vamos ver quem consegue, gente. Ter menos mortes aqui, né? E quem conseguir vai levar o prêmio pra casa de um abraço. Ah, nossa. Eu não quero um abraço, eu quero dinheiro. Robux, vai. Robux. Do mais caro. Do mais barato, na verdade. Do mais caro. Do mais caro. É mil e pouco reais, eu acho. Não, eu não tenho esse dinheiro. Gente, eu sou pobre, tá? Então você para com isso. Não, gente. Olha, gente, ó, vai ser... Ai, gente, eu não tô entendendo nada desse jogo. Tô muito ruim. Ai, eu morri já sete vezes. Eu morri seis vezes. Eu morri cinquenta. Mas, gente, como vocês passaram esse do quadrado? Qual do quadrado? Onde você tá? Tem o aqui do quadrado, gente. Como que eu vou? Que quadrado? Ah, não, agora sete. Ô, Bibi, espera nós. Pelo amor de Deus. Nossa, é difícil esse? Ela tá lá na frente, gente. Ai, não. Gente, eu não tô conseguindo. E agora? Ai, mama. Gente, eu tô muito atrás. Eu tô morrendo mil vezes desse do quadrado. Do quadrado? O quadrado? É o que tem uns negocinhos, assim, sabe? Que ele vai sumindo. Ai, Luma, pelo amor... Luma, tenta, Luma. Bibi, espera. Calma aí. Por favor, Bibi. Consegui, consegui. Não, Ludi, eu falei pra você esperar e você não coisou. Não, mas você tá muito na frente, ó. Você tá com 20% de coisa. Eu tô com 15 só. É, e eu tô morrendo mil vezes, né? Eita, bebês. Calma aí. Aí, a Luma conseguiu. Agora sim. Ah! Acho que não, gente. Gente, eu tenho a maior morte até o momento. Quanto? Treze. Meu Deus. Eu tô quase alcançando você. Eu vou girar a roleta, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Onde tem a roleta nisso? Eu quero girar. Gente! Meu Deus. Mas esse negócio não passa dali, não? Olha, eu ganhei quatro vitórias? Não. Eu não entendi o que eu ganhei. O que você vai me ajudar? Onde que é a roleta, menina? Nem cabe ali. A roleta, Luma, é no canto direito da tela. Ah, tá. É escrito pronto. Deixa eu ver o que eu ganho. Deixa eu ver o que eu ganho. Quero ver o que eu vou ganhar, né? Será que vai ser coisa boa? Ah, eu ganhei um carro! Ó, porque eu consegui a vitória, gente. Ah, não. Não, quase por um. E três vitórias. Por um eu não consegui o carro, gente. Ah, eu não consegui nada. Gente, meu carro entalou. Ah, esse jogo aqui tá de palhaçada comigo. Meu carro entalou, gente. O carro tá entalando toda hora. E, gente, comenta aí se vocês já jogaram esse jogo. Ele é novo, Ludi? Eu não sei se ele é novo, Luma. Eu acredito que não é muito novo, entendeu? Eu também acredito que não é muito novo. Tem uma cara. Quantos por cento vocês estão? A gente tá no 20 e ninguém me espera. Eu tô no 18 ainda, minha filha. Ludi, eu tô no 20 e eu morri. Mil vezes aí. Eu tô com 14 mortes. Ludi, eu tô no dia 9. Com licença. Ludi, esse daí é muito difícil. Eu tô vendo aqui. Ai, meu Deus. Eu tô com 11 mortes, gente. Luma, esse daqui é ruim, tá? Aff, gente. É sim. Vocês colocaram um jogo difícil pra uma nuvem. Gente, meu Deus. Ah! Gente, é mentira isso. Então... Porque o buraco é tão pequeno. Como que o carro vai passar? Então... Não faz sentido. Gente, vocês estão burlando a gente. E que física é essa desse jogo, né, galera? Tá meio estranho. Qual que é difícil, gente? Até que o carro pula, gente. Qual por cento, Ludi? O rosa é difícil. Qual que é o rosa? Que a gente acabou de passar. É o 20. É o 20. Mas tudo bem. Agora é o que tu luma faz. Eu pensei que era difícil. Ah, Luma, pelo amor de Deus, né? Ah, eu passei de primeira. Ai, essa menina é muito me febrada. Meu Deus, ela passou de primeira no 20? É, ela passou. E nos outros, o que é mais fácil, ela demora. A minha filha. É o meu jeitinho, sabe? É o jeitinho dela ser bem ruinzinha, galera. Ah! Eu tô morrendo toda hora, gente. Eu não tô aguentando. Eu não tô aguentando mais. Eu não tô. Gente, eu vou coringar aqui. Gente, quantos smartphones vocês têm? Eu tenho 15 agora. Eu tenho 15. Nossa! A Baby tem 15? Tenho 15 também. Ai, Baby, pelo amor de Deus, não. Ai, eu não paro de cair nesse verde, gente. Eu ia falar, Ludi, morre aí. Ela morreu. Eu acho. Não! É que o carro é muito rápido. Ah, é então. Esse carro não tá me respeitando. Não, eu acho que ele é meio rápido, meio lento ao mesmo tempo. É, os dois, né? Ludi, a gente tá presa no meio. Gente, agora tem 16 mortos. Ludi, a gente não sai disso, Ludi. E olha que ele não é tão difícil assim, né? O problema é que esse carro, tipo, ele vai indo. Não. Passei. Gente, o 34 é muito ruim. 34? Espera! Minha filha, eu tô com 24. Espera, pelo amor de Deus. Ah, não é possível. Ludi, eu não consigo sair desse verde. O que você fez? Luma, vai bem devagarzinho. Não pula, não pula. O segredo é não pular nesse, gente. É porque, gente, quando vai pra um lado, ele ganha mais velocidade. É verdade, gente. Ai, gente, acho que eu vou ficar morando nele. Vai morando. Nossa, gente, eu tô com 21 mortes. Nossa, quase que eu morri agora. Quantos mortes? Eu tô com 33, gente. Eu tenho 18 mortes. E você? Ai, bebê, bebê. Não, tem 19. Ai, gente, eu tô presa. Eu tô aqui na fase do salão. A Bibi já vai terminar e eu tô aqui. Ai, gente. E agora, gente? Alguém me ajuda. Tá, agora essa daqui é fácil também. Ai, Bibi. Gente, eu tô indo pra 40. Não, espera. Espera, espera nós. Tá, nessa daqui, ó. Eu tô no verde. Tô na 40, eu vou esperar vocês. Vai, Ludi. Uhul. Gente, tô ganhando. Tá, finalmente passei dessa fase verde. O que foi, Bibi? Ah, tô vendo. Você tá me vendo? Não. Não, não. Gente, tem um mosquito aqui. Ludi. Olha o seu trauma. É o meu trauma. Gente, só foi que falei um mosquito que eu perdi. Vocês viram, né? Ai, gente, quem fez isso? A Ludi que soltou esse mosquito pra mim. Foi. É, da boca dela fez assim, ó. Que nojo. Certo. Gente, é muito difícil esse jogo. Eu achei que ia ser mais fácil. Eu também achei. Bike of Hell é muito mais fácil que esse. É. Verdade. Porque você consegue ter mais controle da bike. Já esse aqui não, porque ele já anda meio sozinho. É. E ele ganha mais velocidade. Mas um mais parecido que esse é o outro hobby da bike, gente. É. Não é o Bike of Hell. Não é o Bike of Hell. Não, aquele hobby da bike. Qual que é esse? Eu não lembro. Ah, era muito ruim. Luma, é igualzinho. As fases são quase as mesmas, só que a gente tava na bicicleta. É. Entendeu? A Luma não tá lembrada, gente. Mas eu lembro. Ai, eu tô no negócio vermelho aqui. Eu tô em 29. Oi, Ludi. Ai. Uhul. Chegou. Vamos esperar ela. Onde você tá, Luma? Gente, não me espera. Não me espera. Onde você tá? Onde você tá? Eu tô no 27. Nossa senhora. Falta uns 20 pontos. Gente, vai indo, porque eu não vou alcançar vocês. Eu acho que não vai mesmo. Ludi, não vai nesse coiso, tá? Ah, é lama. É lama. É lama. E faz ficar mais lento. Ai, gente. Mas isso aqui é pior. Ficar lento ou ficar tão rápido, né? É. Ai, gente. Minha situação aqui nesse jogo. Entalei. Entalei. É lama. Eu acho que eu vou ter que treinar muito mais. Ludi. Ludi. Você não sabe. O quê? Cuidado aí, tá? Porque se você quiser um bloco, some. Olha isso. Ele fica vermelho e some. Ai, não, gente. Como assim o bloco fica sumindo? Eu já tô passando perrengue aqui. Perrengue. Meu Deus. Olha, a gente já tá na 46. Meu Deus. Meu Deus. Eu tô 41. Você tava do meu lado. Que isso? Gente, parem ela. Parem ela agora. Parem. Só parem. Ai, gente. Eu tenho que ir devagar. Ai, meu Deus. Devagar. Eu já tô no 47. É, tô. Que devagar é esse? Que eu não tô entendendo, gente. Ai, não. Ah, não. Gente, quantas mortes vocês têm? Oxi. Oxi, esse daqui é inverso? Ah, não acredito. Gente, como assim? O negócio é pra pular e tipo... Ai. Bebê. Oi. Não, ajuda. Esse aqui da mão é muito ruim. Nossa, já tá quase aqui também, já. Ludi, esse daqui que eu tô muito difícil. Nossa, esse daqui não dá certo. Gente, eu tenho que sentir a morte. Como? Como? Luma, alguém me explica. Não. A Luma tá passando por apuros. Ludi, você tem quantas mortes? Eu tenho 29. Eu tenho 24. E a Luma? 40. 51. Gente, não ri. É coisa séria, até. É muito triste isso. Você tá rindo da minha tristeza. Ai, Luma, você... Gente, vocês estão vendo, né? Você é muito nobers. Gente, quem é noob é muito ruim. Ai, gente, quem é noob que nem eu, comenta. Hashtag sou nobers. Sou nobers. Gente, isso daqui é muito difícil. Vai, Bebê. Passa, Bebê. Tá muito difícil esse. Meu Deus, gente. Isso tá muito difícil aqui nesse jogo. Ah, esse jogo aqui, gente. Tô quase comprando aqui os negócios. Não, mas tá louco. Que raiva. A Luma tá quase comprando? Não. Imagina. Eu ouvi a Luma falando que tá quase comprando. Pensei alto demais. Cheguei, Bebê. Cheguei. Ludi, olha isso daí. Eu vou passar de primeira. Gente, como vocês passaram? Eu não entendi esse do 36. Pelo amor de Deus. Eu nem sei qual que é. Eu nem sei. É o laranja. Laranja? Vixe, não me lembro. Ah, tá. Ludi, que você vai um pro lado pro outro. Gente, eu não acredito. Toda hora fica entalando no meio do negócio aqui. Isso que atrapalha. Gente. O negócio me bateu. Ludi, quantas marcas você tem? 36? Eu tenho 31. Vai, Bebê. Morre, morre, morre. Não. Ai, gente. Opa. Quando esse carro tem que pular, ele não pula, gente. É uma coisa assim de maluco, entendeu? Não tô acostumando. Ah, o meu pula. O meu não tá pulando quando é pra pular, entendeu? Tá, morrinho. Vocês estão em que fase, por favor? 48. 53. Nossa, Emily. Ela tá muito... E você, Luma? Olha aí, pra nós. É... 38. 38? Tá quase chegando, né? Afinal, você ia me ajudar, mas morri. Amanhã eu chego. Amanhã você chega, né, Luma? Ou depois de amanhã também. Eu acho que ela vai chegar. Algum dia ela chega, né, gente? Mas eu vou chegar. É importante, né? Tá, agora eu tô no 54, 55. Nossa, eu tô no 51, Bibi. Me espera. Duvido. Não. Duvido você me esperar. Não, obrigada. Vai, Bibi. Vai, Bibi. Não. Nossa, esse daqui é meio bom e meio ruim. Ah, esse aqui é fácil. Gente, primeiro que eu vou colocar essa lama no meu sapato. No seu carro, né? O quê? Ela tá na fase das lamas lá. Ah, tá. Não. Ela falou que colocou lama no meu sapato. Você tá num carro, menina. Ai, menina, você entendeu. Você entendeu o que eu quis dizer. Eu não entendi muito, não. Como não, querida? Ai, gente. Tá tudo um caos. Tá tudo um caos, gente. Gente, quem que inventou esse jogo? Eu não sei, mas vou denunciar. Mentira. Tem de idade. Não tem de idade pra denunciar ninguém. Não mesmo, gente. Ela tá se achando. Já denuncia muita gente aí. Mentira. Ah, que isso. Só se for no Roblox, né? No Roblox tem como. É, só no Roblox. Oh, gente, eu aguento mais esse negócio aqui. Eu tô no 62. Gente, eu tô dando porrada aqui. Calma aí, meu Deus. Não. Nossa, acho que eu meio que gritei um pouco. É, eu acho que foi. Um pouco. Ela fez... Ai, meu Deus do céu. Tenta. Nunca desisti. Ô, Ludi. Quando você for pro 62, vai devagar. Não vai rápido. Uma dica super boa. Tá, tem que ser devagar. Gente, eu tô pressa no 53. Meu Deus. Nossa, que fácil. Tem o que o 53, pelo amor de Deus. Você tá onde, Luma? 47. Tá chegando perto de mim. Ah, mas comigo no que não tá. Gente, Luma, quantas mortes você tem? Ludi. Fala. Fala, fala. Fala, Chuta, hein? 100. Não, não. Eu acho que 63. Não, mais. 74. Menos. 70. Menos. 62. Não, 69. 69? Nossa. 109 mortes. Luma, eu tô quase chegando. Eu tô com 56. Eu tô com 45. Ai, gente, acredito que a gente morre de... Não. Olha isso. Gente, de verdade. É uma mentira atrás da outra. É verdade. Tenta. Nunca desiste. Essa música aqui que tá sendo o Lema aqui. O tema, né? É. O Lema. Pode ser também. Gente, vamos ganhar. Eu não perdi. Só que não, né? Só que não, gente. Bora ganhar. Gente, essa fase, que fase é essa? Que fase é essa aqui, Verde? Vai. Meu Deus. Não dá pra mim, galera. Bom, gente, eu vou treinar mais esse jogo aqui. Que, olha. Não gostei. Gente, ó. Vou apertar o botão da desistência. Minha mão. Pé. Foi eliminada. Desiste, gente. A gente tá no 88. Bibi, desiste. Vai. Se morrer, desistiu. Pelo amor de Deus. Se morrer, desistiu. Se morrer, desistiu. Se morrer, desistiu. Vai, Bibi. Vai. Meu Deus. Se morrer, desistiu. Se morrer, desistiu. Eu quero tentar chegar o 100 de... Não, não vou. Deixa eu chegar no 100. Não, não vai chegar no 100, gente. A gente vai ficar aqui até amanhã, né? Não, e você tá me humilhando demais, né? Porque eu tô aqui na metade. Não tem como, gente. Ai, desistiu nos negócios. Será que é mosquito? Ó, pessoal. Pessoal, eu parei aqui no 65. Eu parei aqui no 53. Tá muito difícil. A Bibi parou no 90. É, ela desistiu no 90. Ela desistiu no metade. Quase, né? No final aí. Mas, gente, esse jogo, ele é meio ruim mesmo. É. Quer dizer, não ruim. Não é ruim. É ruim controle do cá. Exato, pessoal. Controle, gente. Isso daí não tem como. Isso aqui é. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Mas, gente, se vocês quiserem que a gente, tipo, tente passar mais aqui. Eu e a Luma, a gente, né? Passa mais. Eu vou dar uma treinada, tá? Dá uma treinada nesse jogo. É, a gente pode voltar, né, Bibi? É. Ela tá indo, tô tentando. É difícil esse. É muito difícil, gente. Porque o negócio tem mil trilhões. Esse negócio vai pesando a mesma hora. Mas, vamos, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Aqui no Obby on our car. Algo assim, gente. Obby but you on our car. Acho que é assim, gente. É. E bom... Ó, gente, eu gostei do jogo, mas eu me estressei. Sim, me estressei. Eu me estressei um pouco. Achei ele até legal. Mas o controle do carro que errou mesmo. É, ele vai andando sozinho. Ó, você mexe aqui, ó. É, ele vai andando, né, gente? Ele vai andando. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau! 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 Tchau, tchau.